Então é isso, eu venho aqui e vou ver se é um negócio super legal Deixa eu ver se não é só de novo que eu faço Ai, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eita, ganhamos Conseguimos, prende eles, vamos prender eles Peraí, o que tá acontecendo? Eu não sei, vem, 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 você tá super, peraí, eu acho que não fez nada Presos, não, eu não vou ser preso, eu não vou ser preso, nem eu Peraí, não vou deixar Aqui, a cadeia, vem, vai empurrar ele pra cadeia Você tá mesmo pra cadeia Vamos pra cadeia O que você quer falar? Oi, peraí, olá, amigos, olá, amigos Aqui, um troco de um comando Não sei como que é Vem, amigo, vamos ver Nós dois, bora atrapalhar Bora atrapalhar Não, mas eu quero também atrapalhar Vem, você O que eu vou fazer? Ah, já sei Vocês Mas vocês, o que? O que? Vocês vão fazer o que? Vão fazer não trabalhar Vão trabalhar, bora, bora Vamos lá, desce aqui pro Túlio, sabe? Aqui no Túlio, vamos Vem, vem, vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá TG é muito aqui Peraí, chegamos, chegamos Chegamos Aqui Coloca Aí, coloca o bloco de comando ali Aqui, coloca aqui Aí, você vem aqui, ó Vou voltar a fazer um negócio aqui Vem, vamos fazer um atrapalhado Vamos atrapalhar, gente Bora, já fiz uma forneira ali Bora fazer muitos negócios Não, picareta Quebra os minérios Vamos, gente Bora quebrar os minérios Fica mais forte Bora, bora Bora Não sou como não ficar muito mais forte Assim Achei esse negócio aqui, ó Aí, depois eu acho Eu achei esse negócio Eu construí isso aqui E agora eu vou usar Vamos Bora, bora, bora Bora Vamos lá Vamos lá Pessoal Fiz uma espada, pessoal Uma espada Uma espada? Sim Olha Ruia, ruia Usa a espada Eu não vou usar a espada, não Ninho, ninho Sai Eu não quero, não Eu quero, eu quero, eu quero Vem Dá uma espada Dá uma espada Dá uma espada Eu também Dá uma espada Cheguei Chegamos aqui, gente Pessoal Vamos cantar isso aqui, ó Vamos, vamos Eu acho que você vai colocar isso, né? Sim Agora sim Estou mais forte agora Será? Bora lá Vamos ver Que legal Vamos para o produto de novo Cheguei Chegamos Vocês são fortes Muito fortes Bora Bora Vem, vem, vem A espada Super forte Valeu Eu acho que quatro Estou mais forte Bora lá Que isso? Foi isso? Toma Ai, ai, que isso? Foi isso? Pera, pera, pera Toma 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 essa Faz essa Toma Sai daqui Olá Ali Eu estou fugindo Atira Para os aneiros Estou tirando flecha Coloca escudo Pronto Bora lá Para a caverna Ia, ia, ia Vamos matar geral Espera O mundo está aqui Chefe Chefe Esquita de matar a gente Vambora Vambora Eu vou Bora, 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 bora Aqui na caverna Aqui na caverna Aqui na caverna Bora entrar Vamos entrar? Não Ah, vamos entrar mesmo Bora, bora Entrando Espera Preciso de uma luz Está bem Pronto Bora Aqui, bora ver Primeiro é o caminho Bora ver se tem gente aqui Bora ver Acho que tem ninguém não Tem ninguém não, né? Ah, o que que é isso? Isso aí, vai, vai Que bicho que foi esse? Ah, o que é isso? a comida vem para cá você quer vamos fazer isso aqui ó você sabe o que eu fazer ó fazer isso bora bora eu fiz isso você gosta mas isso aqui vai montar e você embora se vai matar ele é o não pode nem eu vou matar ele vamos lá bora eu sou morrer é a história aí eu sou muito fraco aí a nossa fechada a difícil Você é fraco Você é fraco também A gente estava juntos Ela é quatro mesmo Vamos morrer também Morrer não Turma Toma essa Turma A vida de estima é quatro Toma os quatro Menos eu Toma Tu vai morrer agora Ele voltou Você morreu Monte neles Monte neles É que ele é um grandão É cinza Ele é um pouco mais cinza Precisa ser um pouco mais clara Vamos entrar Vamos entrar grandão Vamos ver se nem existe no Minecraft Vamos entrar Eu sou parte dos titãs Vamos Enterraram o portal Agora eu fiz de vocês Espera O que ele pode fazer? O que eu posso fazer? Isso aí? Uau que legal Eu posso mudar as coisas Eu posso colocar Eu posso colocar Uns lobos pretos Eu posso modificar o Minecraft Tudo Vamos Bora Não Você não vai Para encontrar nós Mas se você que eu quiser Posso criar Ah tem um Um personagem preto Posso modificar os personagens Posso criar um esforço gigante Boa Matamos eles Ei Vocês são Não São padres Meu bloco é mais forte Ah Ah Sai Toma Então espadão Espadão Você veio comigo Espadão gigante Segue Mata com o meu gigante Igual vocês Na flechada Escantesca Ah Se eu sou um pariu Vamos embora Mantenha eles Bora Esses caras são fracos Vocês são fracos Vocês são Um jogador mais difícil De todos Toma Ah Você é fraco No arco Muito bom Ai 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 Ah Você não é Vai ser bom Ah Você não consegue Parar contra mim Não consigo mesmo Ah Quebrei teu bloco Teu bloco De invisibilidade Ah Ah Primeiro O que eu posso fazer com isso Ah 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 Uau Que bloco Insano Vou colocar o bloco aqui Ah Tô muito mais forte Bum Tô 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 Obrigado.